Aqui estamos nós, aqui estamos nós. DualShock 3 na mão Pra jogar o Dead Trigger 2 E eu vou procurar pelo cientista dentro da casa Beleza Por algum motivo eu achei que esses dois zumbis estavam Se rendendo ao invés de batendo naquela parede Destrua o loudspeaker Tem que ser o loudspeaker Pronto Vamos entrar na parada aqui Busque no primeiro andar da casa Vou encher aqui Vê se você pode Tirar as toxinas Caraca, estou sendo detonado aqui Fazer a limpa Dei licença aqui, amigos Pronto Vai fazer aqui o troço Pronto As toxinas se foram Vamos achar o tal do cientista Jogando na televisão Isso aqui é que você vê que o gráfico é bonito pra caramba Eita Kamikaze Como faz? Eu vou tirando a cabeça dele Até a morte Eita Tá muito perto Tchau Achei um blueprint Pronto, agora vamos Reconstituir a parada aqui Pelo menos ele deixou bala com sua desgraça no chão Ele tá aqui E aí amigão Tomando sozinho aí Missão completa Vamos continuar aqui pra ver Deu um upgrade no seu arsenal Para manter o seu nível Tradução super livre essa Sua ação de resgate foi brilhante Engraçado Com o controle eu posso selecionar o carinha lá Com um quadradinho ao redor dele Fazer um upgrade aqui Ó, os quadradinhos em cima da galera Já que eu não tenho Não tô na touch screen, né Vamos pra próxima Proteja o esconderijo No normal mesmo Opa, temos agora o sniper Não deixa os zumbis entrarem no esconderijo Caraca Agora o tiro não é exatamente automático Eu tenho que Apertar mesmo aqui o gatilho Intruder Detetive Eita Dois com uma bala só E malandro Esse aí é mais poupeiro, né Exige mais tiros Já era Achei mais uma parte Pelo menos ele não é tão exigente assim Se você atirar nas redondezas da cabeça Ele aceita Opa, quanta gente Que beleza, hein Vamos ver Aterar no barril pra ver Não Tirar no barril de novo Ah, sim Aí fica fácil Ele é até mais fácil que os outros No peito No peito Esse zumbi aí Não é um tradicional zumbi Do The Walking Dead Não Apera no peito ele morre de um tiro só Que zumbi fracote é esse Eita, errei Não, acertei Então ele é realmente bem bonzinho Porque eu não atirei Em cima do corpo dele ali Pronto Objetivo completo Sou um bom protetor Missão completa É isso aí Fui Tchau Tchau